Talvez você possa clarificar algo para mim, desde que eu estive, sabe, esperando. Eu li muito, e uma das coisas que continua aparecendo é sobre subtextos. Plays, novas músicas, alguns deles têm subtextos, que eu tomo para mim e mensagens escondidas são importantes em algum momento. Então, subtextos, nós sabemos, mas o que você chama a mensagem ou a mensagem que está lá, na surfeita, completamente aberto e óbvio? Eles nunca falam sobre isso. O que você chama, o que está em cima do subtexto? Ah, ok, ok. Isso é certo. O que está em cima do subtexto? Eles nunca falam sobre isso. Antenhar com a mensagem e a mensagem que está na hora do subtexto. O que está em cima do subtexto? O que está exatamente?